Olá, hoje é dia 6 de dezembro de 2020, domingos, cedinho, estamos indo até São Sebastião de Amoreira, que é uma cidade que fica assim, bem próxima de Açaí, acho que dá 20 quilômetros mais ou menos de Açaí, e estamos indo para visitar a família Shimada, que ela é fabricante de produtos alimentícios japoneses, as comidas tradicionais japonesas, que quando nós fizemos no mês passado a gravação ali em Açaí, notamos vários desses produtos, eu achei muito interessante porque você não encontra muito fácil esse tipo de comida japonesa tradicional, porque é um trabalho um pouco artesanal, trabalhoso, e muitas fabricantes desses produtos, pelos descendentes não quererem mais continuar trabalhando nesse processo, eles acabam se extinguindo, então a cada dia que passa vai diminuindo esse tipo de alimento, mas eu vi ali em Açaí, produtos que eu não via há mais de 50 anos, então são coisas que remetem a gente à nossa infância, porque são produtos ainda feitos da forma como era feito no Japão antigo, e hoje nem no próprio Japão você encontra esse tipo de alimento, porque a própria comida japonesa sofreu transformações após a guerra, que influência de outros povos que ali afluíram ao Japão, acabou mudando um pouco o sabor da comida, hoje a comida japonesa é bem mais adocicada, talvez para o nosso paladar, já é uma comida que não cai tanto no gosto, então essa cultura de manter o alimento na mesma forma como era os antepassados faziam, eu acho de suma importância que a gente preserve isso, porque tem um valor cultural muito grande, e é isso que está nos levando a conhecer a fabricação desses produtos lá na Família Estimada, ok? Vamos lá então? Aí acho que você vai ter que vir explicar aqui o que é cada coisa que... Vai lá mãe! Vou botar a máscara aqui, para enquanto você explica aqui... Olha gente, o que o pessoal preparou aqui para mim, é uma variedade de comida japonesa, que eu já nem sei o que é cada coisa aqui, eu vou pedir para a Ayuma explicar para a gente o que nós vamos experimentar aqui... O que que nós temos aqui? Bom, arroz eu conheço... Aqui tem o miso shiro, que é feito de miso e... Tofu... Tofu né? Tofu, cebolinha, ótimo... Esse é o quimpirá gobo... Quimpirá gobo... Que é feito de gobo... Bargana né? Uhum... O cenoura... Bargana... Esse é o conhaco... Esse é o conhaco... É, outro formatinho... Uhum... Kobumaki... Kobumaki... É... Kobumaki... É... Esse negocinho pretinho é a alga né? Alga... É... Nossa... Isso é muito gostoso hein? Esse aqui... Esse é o pinga zuquê de Uri... Uhum... Um... A conserva é... Esquimona... Uhum... Esse aqui... É uma outra variedade? É o do pepino... O miso zuquê de pepino... Ah, esse aqui... O miso zuquê de pepino... É... Bem salgadinho... Isso aqui... Esse é o rakkyo... Rakkyo... Bem adocicado... Aquela cebolinha né? Aham... Cebolinha pequenininha né? Isso... Beleza... E essa aqui... E a saladinha de aspargo... Com molho de maionese e com miso... Nossa... Que coisa hein? É... Ah... Se eu comesse bastante hein? Que ia fazer até... Bom... Vamos experimentar... Basicamente é isso aqui né? Isso... Beleza... Sim... Então... Agora... Vamos experimentar né gente? Boa pepino... Bom... Vamos lá... Vou experimentar isso aqui... Que me deixou com água na boca... Isso aqui... É... É... Um pouquinho abocicado... Como é que chama isso aqui? Kobumaki... É isso aí... Hummm... 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 Nossa... Que delícia hein? Diferente... Esse a gente coloca na feira... Para vender... Para vender... Hummm... 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 Esse aqui o... É... O sushi... O sushi... O nosso sushi... Hummm... 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 Delícia hein? Hummm... Hummm... Isso aqui começou de que vocês fazem aqui né? Isso... O tofu também tem gente que faz... Tofu também? Hummm... Ah é? Hummm... Hummm... Ah é? Hummm... Hummm... Isso aqui é o conhaco? Isso... Conhaco... Conhaco... Tem um pouco aqui de... Kimpira... Hummm... 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 Como que chama isso aqui? Pinga do que? É curtido na pinga É com pinga? É Não é? Uhum Deixa eu experimentar ele aqui Hummm Que delícia Um doce caguinho também Hummm Que pirar, né? Uhum Hummm Muito doce mesmo Não vai comendo a pimentinha Desse com pimentinha Com pimentinha O que que tem a apimentadinha aqui? É pimenta... Dedo de moça Dedo de moça? Em pó, é Dá um toque, né? Uhum Olha, até agora Tudo maravilhoso, hein? Isso é conhaco, né? Uhum Conhaco Isso é bom que não engorda Hummm É bom Deixa eu experimentar aqui, ó Esse é de pepino, né? Isso, esse é bem salgadinho Que ele é só curtido no miso Bem salgadinho, né? Jankyo Jankyo É doce É doce Esse é o aspargo É Salatinho Basicamente Isso aqui tudo é produção local, né? É É Basicamente, sim Hummm Delice, hein? Hummm Hummm Esse é salgado Hummm Hummm Esse tem que comer com chirovohan Hummm Hummm Esse tem gostinho de antigamente, hein? É, né? Hummm 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 Eu gosto, hein? Gosto, né? Gosto, né? É Isso aqui fazia tempo que eu não comia, hein? Hummm Hummm Esse blanqueo, né? Hummm 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 Olha o tempero tudo Gosto no ponto, hein? É Gostoso Cai no gosto do povo Tá fazendo certo, hein? Quantos anos? Hahaha Muitos anos Mais de cinquenta Mais de trinta anos, né? Mais de trinta Mais de trinta É Minha batiana começou Olha Olha Minha refeição já tá feita aqui, né? É Que bom, que bom Vocês exageraram na variedade aqui É É Experimentar um pouquinho de trinta Tem a sobremesa ainda É Ainda tem sobremesa, hein? Hummm E esse aqui então é o miso que vocês fazem? Hummm Esse é o prazer Olha Hummm Aí vocês mandam pro... Basicamente Brasil todo, né? É É Mais da região aqui, né? Todos os estados Hummm Beleza Bom, gente Aqui eu vou dar uma suspendida aqui Se não... Olha aqui, gente Os ossinhos Olha Esse aqui também é feito aqui, né? Isso Esse tem morango dentro Tem morango aqui dentro? Hummm Hummm Tá aqui Esse aqui como é que chama, hein? Ampan Ampan Olha Que beleza, hein? Hummm Nossa Hummm Isso aqui também é feito aqui? Isso É Ah, é? Hummm Isso aqui eu já encontrei lá no... 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 É Vocês que fazem, hein? Nossa, não sabia não Esse foi lá pra experimentar Carinto sabor gengigo Isso aqui Uma delícia Eu já comi É Não sabia que era Era vocês que faziam, né? É Olha aqui o que eles fazem, olha É É Esse aqui, olha É É morango com anko, né? Anko Como é que chama esse produto? Daifuko mochi Hummm 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 Ai, que dureza, hein? É É bom Delícia, gente Azeite, azeite do morango com anko, né? Hummm Vai bem, né? Fica bem leve, né? É Fica bem leve, né? É Hummm Uma delícia, hein? E esse aqui é... Anpan Anpan Tem o anko preto, branco e o anko que eu inventei, o anko com chocolate Ah, é? É Aqui então tem três tipos? Isso Uhum Vai ser difícil, hein? Esse aqui É, esse é o anko com chocolate Com chocolate É Deixa eu pegar Hummm Diferente, hein? Diferente, né? Só que o chocolate fica dominante aqui, né? Uhum Hummm Muito bom, hein? Nossa, vocês fazem muito produto aqui, hein? Hummm 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 Belícia Hummm 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 Como chama esse feijão que vocês usam? Esse branco é feijão carioca mesmo. Carioca? É. O branco é. Aí o preto é o azuki. Feijão azuki. Olha. Olha, tudo bom, viu? Pelo menos do jeito que eu gosto, né? Olha, acho que o do azuki, eu vou despentar, não vou aguentar. Mas isso aqui eu vou experimentar um pouco, ó. Eu vou pegar só um pouquinho aqui, ó. Esse aqui com sabor de gengibre, né? É. Esse é daqueles salgadinhos que é impossível você parar de comer. Você começa a comer, você só para quando vê o final. Não, não tem jeito. Olha, isso aqui realmente é muito bom, hein? Mas não é isso, gente. Vocês viram que eu mostrei para vocês lá, ó. A plantação de morango, olha. Cada morango bonito, né? E a gente não viu isso aqui. É o pé de lixia. Olha. Beleza, né? Eu vou experimentar um. Para finalizar, né? Docinho, hein? Olha, gente. Passei bem, hein? Mas estamos encerrando o nosso vídeo. Agradecer a família estimada de ter nos oferecido todo esse banquete. Foi fantástico vencer. Pessoal muito simpático, né? Me agradeço de coração. Ok? É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto